Eu vou te contar um segredo de como tá bem arrumada, sem esforço. É conhecer seu estilo, ou seja, saber o que você gosta, o que fica bem no seu corpo e o que encaixa aí no seu dia a dia, no seu estilo de vida. A segunda coisa é fazer compras inteligentes. Pra isso, a gente precisa entender que nem porque tá na rede social e você achou bonito em outra pessoa, aquilo vai servir pro seu armário, pro seu dia a dia, pra sua vida. Então, analise bem se não é a foto, a situação da foto que te atraiu muito mais do que a roupa, antes de, no impulso, comprar aquilo. Então, analisa bem se aquilo ali vai servir pro seu estilo de vida, vai servir pra você. Um outro erro que as pessoas cometem é ter um armário lotado de coisa e coisas, às vezes, que não tem nada a ver com ela. Então, isso vai tumultuar aí na sua vida, vai ser tanta informação que você vai ter dificuldade aí na hora de escolher uma roupa. É aquela ocasião em que você tem um monte de coisa no armário, mas não tem nada pra vestir. Você já passou por isso, não é? E a última dica, que é um pulo do gato, é deixar looks montados. Ó, essa parte do meu armário aqui, todas são de looks já montados. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu escolho aí calça e blusa que combinam, que eu já sei que vão funcionar bem. Se eu ainda não sei, eu experimento. E já deixo, ó, uma biju aqui separada. Se você é muito indecisa também com o sapato, você já pode deixar até um saquinho aqui com o sapato escolhido. De manhã, você vai ter já um look montado, não vai precisar pensar muito. E aí você já se veste rapidamente e pode gastar mais tempo aí arrumando a maquiagem e o cabelo. O ideal, a não ser que você tenha o cronograma aí bem definido do que vai fazer durante a semana, é deixar looks montados pra várias ocasiões. Mas eu aconselho que você deixe pelo menos três looks já montados no seu armário, que vão te ajudar na hora da dúvida e da pressa. Mais opções você deixar montado, mas isso vai facilitar a sua vida. Então pense bem aí quais os programas que você tem pra fazer durante a sua semana e já monte algumas opções de look pra facilitar a sua vida de manhã. Eu aqui, ó, já deixei, ó, calça, blusa, casaco. Mas eu coloquei meu brinco no próprio casaco, porque ele é furado, permiti isso. Mas você pode usar um saquinho aqui pra deixar tudo separado. E aí você pode separar uma parte do seu armário. Se o seu armário é pequeno, você pode separar só um cantinho aqui com todos os looks montados. Então me conta aqui nos comentários se você já faz uso dessas dicas e se pra vocês funciona. E aí E aí Obrigado.